Oi gente, tudo bem? Meu nome é Janaína, eu moro na Califórnia, nos Estados Unidos. Hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu consegui quase 3 mil dólares de auxílio emergencial aqui nos Estados Unidos. Então, gente, eu tô gravando esse vídeo agora no dia 24 de março. Eu acabei de receber esse dinheiro via depósito direto na minha conta bancária, já acordei com esse valor no meu banco. Mas como foi que isso aconteceu? Tá, deixa eu explicar pra vocês e o que eu vou falar se aplica no meu caso, tá? De pessoa trabalhando, registrada, sendo solteira, sem filhos e morando na Califórnia, tá bom? Tem tudo isso, tudo isso, todos esses fatores colaboram pra você receber mais ou menos. A gente tá na época de declarar o imposto de renda e pra isso eu tava um pouco confusa porque é a minha primeira vez fazendo meus táxis aqui e eu não tinha certeza como eu ia fazer. Eu pensei em falar com um contador. Eu fui no escritório do contador e, a princípio, ele me fez só umas perguntas, né? Ele falou, não vou te cobrar ainda, eu quero saber qual é o teu caso. Eu falei, é, tal, eu tô registrada, eu ganho X por mês, não sei como fazer meus impostos e queria uma luz. Aí ele falou, não, se o que você ganha por mês é X, a princípio, você não precisa da minha ajuda. Você pode fazer seus impostos gratuitamente utilizando um site chamado TurboTax. Aí eu falei, tá, seu contador tá dizendo isso, então eu posso confiar, né? Aí eu conferi com mais algumas pessoas, falei com o meu chefe, coisa e tal. Então foi confirmada essa informação e lá fui eu no site do TurboTax, que é em inglês, tá, meninas? E se você ganha até 18 mil dólares por ano declaráveis em impostos, você pode usar a opção grátis do TurboTax. Ou seja, eu fiz um dos impostos de graça. É só você entrar no site do TurboTax e por que eu tô postando esse vídeo hoje, no dia que eu gravei esse vídeo. Eu tô tentando fazer ele o mais rápido e mais breve possível. Tô com algumas anotações aqui e eu tô com um documento aqui pra tentar passar o máximo de informações mais corretas pra ajudar vocês. Vamos lá. Eu tô passando esse vídeo hoje pra vocês sobre esse assunto, primeiro pra falar que se você vai declarar impostos simples, Simple Taxes, você pode usar a opção de graça do TurboTax. Se eu não me engano, até o dia 27 de março você pode fazer sua declaração de impostos gratuitamente no TurboTax com a ajuda de profissionais. Ainda dá pra você fazer seus impostos depois do dia 27 de março, que é daqui a três dias, só que você não vai ter essa assistência gratuita de profissionais, caso você tenha alguma dúvida. Então vamos lá. Como eu já disse, eu sou solteira, eu não tenho filhos, eu não tenho dependentes, eu só tenho uma fonte de renda, que é o meu emprego. E é isso aí. Então, resumindo, resumindo, isso seriam os impostos simples. Então eu consegui usar a opção Free do TurboTax. Pelo TurboTax, ele já te informa que você pode receber um valor X de Tax Refound ou Tax Return do teu estado, no meu caso da Califórnia, e ele também te informa se você tem direito ao Stimulus Check. O Stimulus Check seria o equivalente ao auxílio emergencial no Brasil. De novo, no meu caso, no meu status civil e sem dependentes, eu teria direito a 1.200 dólares por cheque, digamos assim. Então, eu tinha o meu cheque do ano passado, de 1.200 dólares, que eu não resgatei, digamos assim, e agora foi lançado o segundo Stimulus Check de 1.200 dólares. Então, no momento que eu paguei os meus impostos, o próprio TurboTax me explicou que eu tinha direito a esse valor. Eu tive que colocar lá os meus dados bancários, tudo certinho, a documentação. E assim que o governo visse meus impostos e resolvesse tudo, eles iam mandar o Tax Refound, compensação pelos impostos pagos, correção, não sei. Então, como funcionou pra mim? Eu preenchi os meus impostos no começo de março, e pra você preencher os seus impostos, você tem que, obviamente, ter o emprego registrado, e você pede ao seu empregador que ele te mande um documento chamado W2 Wage and Tax Statement 2020. Você pede o documento, o formulário W2, e você usa este documento aqui no site do TurboTax pra você preencher os seus impostos. É bem simples, aqui tem números, tipo assim, item número 5, Medicare Wage and Tips. Aí tem lá o valor. Item número 3, Social Security Wage. Tipo, tá tudo explicadinho aqui. Aí no site ele vai te falar assim, insira o valor da seção número 3. Tem número 3, X mil dólares. Então você coloca lá, vai preenchendo, é só, entre aspas, copiar e colar. Do papel pra tela do seu computador. Simples. Então eu preenchi os meus impostos no começo de março, e hoje, 24 de março, até o momento, eu já recebi, não lembro se foram 400 ou 450 dólares de tax refund, tax return, do retorno dos meus impostos. Então, pela Califórnia, eu recebi esse valor. 400 ou 450, eu não lembro exatamente. Hoje de manhã eu acordei, e tinha um depósito de 2.400 dólares na minha conta, referente aos 1.200 dólares do ano de 2020, e agora referente ao segundo stimulus check, que repetindo, é o equivalente ao auxílio emergencial por causa da pandemia do Covid aqui nos Estados Unidos. Então, gente, somando 2.400, mais 400 e pouquinho do tax refund, tax return, eu recebi 2.800 e tralá dólares nessa história toda. Então, foi desse jeito que eu consegui quase 3.000 dólares de auxílio emergencial e também do retorno do imposto de renda aqui nos Estados Unidos. E, gente, esse dinheiro é um valor bem significativo se a gente converter ao real, mas aqui, olha, só pra vocês entenderem, tá? Eu pago 500 dólares por mês de impostos que são retirados do meu salário. 500 dólares por mês são 6.000 dólares ao ano só em impostos, tá, gente? É muita grana. Isso é subtraído do meu salário. De 6.000 que eu pago por ano em impostos, eu recebi 400 de tax refund, tax return. Os 2.400 que eu recebi não tem nada a ver com os meus impostos. É do auxílio do Covid. Se a gente não estivesse passando por uma pandemia, eu só teria recebido 400 dólares da compensação dos impostos e mais nada. Então, esse valor alto está sendo do auxílio emergencial por conta da pandemia. E a forma como você resgata esse valor, que aqui se chama stimulus check, é você preenchendo os seus impostos, né? Sendo registrado, documentado nos Estados Unidos, trabalhando formalmente, pagando os seus impostos. E aí, você recebe isso, eu pelo menos recebi, direto na minha conta bancária. Então é isso, gente. E pra terminar, vocês me perguntam, tá bom, Janaina? Você recebeu quase 3.000 dólares de auxílio emergencial. Conta pra gente o que você vai fazer com esse dinheiro. Você vai comprar joias, diamantes? Você vai viajar pra Las Vegas? Você vai comprar uma bolsa? Não, gente. Eu não vou comprar nada. Esse dinheiro vai todinho pro Brasil, pra conta do banco da minha mãe, porque eu sei como está a situação no Brasil. E eu não quero que a minha família, de forma alguma, passe dificuldade. Então o que eu posso fazer pra ajudar no momento é presentear minha mãe com toda essa grana lá no Brasil. Então é isso que eu vou fazer. Nesse momento de pandemia, eu gostaria muito de estar perto da minha família e eu não posso. Então essa é a forma que eu tenho, mesmo estando em outro país, de ajudar a minha família e tentar cuidar deles de alguma forma. Então, se você está aí no Brasil, força, tá? Pra vocês todos. Eu espero que tua família fique bem. E se você tiver a chance de estar perto dos teus pais e dos teus entes queridos, aproveita, tá? Porque isso faz muita falta quando a gente está aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro país longe dos nossos pais. Então é isso, gente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Manda aí um abraço virtual pra mim. O resto vocês já sabem de deixar o like, de se inscrever, de compartilhar, de comentar aqui embaixo. Fica à vontade pra escrever aqui no meu canal. Fica à vontade pra conversar comigo, tá bom? Assistem esses dois vídeos aqui. E é isso, gente. Tamo junto. Boa sorte pra todo mundo. Fiquem bem. E é isso aí. Cheers. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.